Eu acho que 99,9% das lash designers, das extensionistas de cílios iniciantes, cometem esses erros. Será que você também está nesse grupo? Vem comigo! Olá meninas, eu sou a Larissa Costa e hoje a gente vai falar sobre erros. Erros que atrapalham principalmente quem está iniciando na área da extensão de cílios. Erros bobos que eu mesmo já cometi quando eu estava no início da carreira e fui aprendendo com o tempo. O ponto é que a partir de hoje, vendo esse vídeo, você não vai cometer mais. Lembrando que esse é o Escola para Esteticistas, o canal de extensão de cílios mais completo do Brasil. Nesse canal você aprende tudo sobre a profissão e tem muitas meninas que iniciam na carreira como extensionista de cílios a partir desse canal. E para você que quer começar na área de extensão de cílios, quer ter seu certificado e começar a ganhar dinheiro com extensão de cílios, Eu vou deixar o link para o meu curso Viver de Cílios aqui na descrição, onde eu te ensino as 13 técnicas de extensão de cílios mais procuradas do mercado. E tem mais, tem os bônus, tem a nossa apostila, tem o suporte e muito mais. Então aproveita o valor promocional se você quer realmente entrar na área com o pé direito. Clica aqui embaixo que esse curso é para você. Ah Larissa, mas e se eu não gostar do curso? Eu acho difícil isso acontecer. Mas você tem uma garantia. Se você achar que não é para você, é só devolver. Invista sem medo. Corre lá. Bem, vamos lá. Vocês sabiam que a cada 100 garotas que entram na profissão da área de extensão de cílios, apenas 5% delas conseguem realmente viver da profissão e ter um salário digno? E por que isso acontece? Muito se deve principalmente ao fato de cometerem alguns erros. Alguns errinhos que acabam frustrando a sua cliente e consequentemente frustrando você também enquanto profissional. Então você entra numa paranoia de que você não é capaz, de que seu trabalho é feio, que você não vai conseguir e acaba desistindo. Então já está uma dica aqui. O problema maior é a desistência. Então é só não desistir que você vai estar mais perto de viver da profissão. Então chegou a hora de conhecer e corrigir esses erros. Vamos lá. E o número 1. Comprar os materiais pelo preço e não pela qualidade. No mercado existem várias marcas e algumas delas com valores bem mais em conta do que outras. Muitas meninas acabam optando por marcas desconhecidas pelo mais barato, mas o barato sai muito mais caro. Na prática você vai perceber que o material escolhido não ajuda a realizar a técnica de forma satisfatória. E vai sentir a necessidade de comprar outros materiais e gastar novamente. Então vai gastar duas vezes. Erro número 2. Fazer um olho por vez. Aqui no canal eu sempre trago os vídeos fazendo um olho por vez. Mas isso é porque estou gravando. Um erro muito comum de iniciantes é fazer um olho por vez. Isso faz com que você se perca na quantidade de cílios que foi colada. Além disso, fazendo os dois olhos ao mesmo tempo vai evitar com que os fios grudem uns nos outros. Porque assim vai dar o tempo da cola que a gente colou no último fio secar. E caso ocorra alguma emergência, a cliente não vai sair com um olho feito e o outro não. Erro número 3. Usar a curvatura D para todas as extensões de cílios. Quando utilizamos somente um tipo de curvatura, proporcionamos apenas uma única solução para as nossas clientes. Transformando assim o nosso trabalho em algo nada personalizado e monótono. Os diferentes tipos de curvatura servem para proporcionar efeitos diferentes em cada tipo de olho e de rosto. Utilizar a mesma curvatura para todas as clientes é o mesmo que o médico receitar o mesmo medicamento para todos os pacientes sem considerar o seu problema. Ou você ter uma caixa de ferramentas com 200 peças e utilizar somente a chave de fenda para tudo. Cada curvatura tem uma finalidade e eu já falei sobre isso no meu Instagram. Erro número 4. Usar muita cola. Isso eu também pensava no início. A chave é que quanto mais cola eu aplicasse na extensão, mais tempo os cílios duraria. Ou colaria melhor a extensão de cílios. E é lógico que não é bem assim que funciona. Pelo contrário, o excesso de cola prejudica os fios naturais. Pode provocar alergia, inchaço e até queda dos fios naturais. E quanto mais cola, mais demora para secar. E o seu trabalho não vai ficar bonito. Existe o jeito certo de molhar o fio na cola. E aplicar corretamente também para a melhor retenção possível. Então, não cometa mais esse erro. Erro número 5. Não prestar atenção na temperatura e na umidade do seu ambiente. Esse erro pode matar a sua jornada como last designer antes mesmo de começar. Esse assunto tem um módulo separado no meu curso, devido a sua importância crucial. Comprar a sua cola e começar a profissão sem saber a temperatura e a umidade do seu ambiente podem fazer com que a sua retenção não seja boa, frustrando a sua cliente. E uma cliente frustrada conta para outra, que conta para outra, que conta para outra. E aí fica difícil reverter. Temos que fazer um serviço bom de cara, principalmente nas clientes novas e que a gente tem o primeiro contato. Na maioria das vezes, quando não se tem uma boa retenção, o problema está no nível de temperatura e umidade que interfere diretamente no uso da cola. Então, é muito importante você saber exatamente qual é a temperatura e umidade do seu local de trabalho e comprar a cola que se encaixa perfeitamente para você. Erro número 6. Não isolar corretamente os fios. Esse erro pode acabar com a sua carreira, então é muito importante. Quando não isolamos corretamente os fios, podem ocorrer algumas complicações. Como, por exemplo, a cliente perder os seus fios naturais. Porque isso acaba interrompendo o ciclo de crescimento natural dos fios. Pode causar também irritação, inchaço, dor e acabar infeccionando o olho da cliente. A extensão de cílios feita de forma correta é onde a gente isola um único fio natural e a gente aplica a extensão de cílios somente nesse único fio natural que a gente isolou. Assim, no fim do procedimento, vai dar para ver todos os fios soltinhos, sem excesso de cola e saudáveis, respeitando cada fase do fio. Erro número 7. Não investir em cursos e eventos. Achar que somente assistindo tutoriais, vídeos e cursos gratuitos, vocês vão estar preparadas para atender as clientes. Meninas, assim como vocês, eu também achava que no YouTube eu ia aprender tudo e já poder começar a atender. E daí, quando você realmente faz um curso sério ou especialização na área, você percebe que falta muito a aprender, principalmente as partes chatas, que nenhum canal posta porque ninguém quer ver. Como, por exemplo, questões de saúde e segurança durante o procedimento, que são coisas que, se você não souber trabalhar, acaba frustrando a sua cliente e você mesma achando que a profissão não funciona. Então, não é comprar um cursinho aqui, outro ali, que acha que vai estar bom, gente. Para quem quer crescer e ser um diferencial na sua região e ganhar dinheiro com isso, ter uma agenda de clientes lotada, clientes fiéis, é necessário investir em cursos e em treinamentos. Isso é investimento, então invista em você. Hoje, 20% do que eu ganho vai para cursos e treinamentos. Hoje, eu estou fazendo um curso de mais de 3 mil reais online, mas muita gente ainda tem preconceito. Então, volta a falar, se especializar é essencial. E nem precisa ser o meu curso exatamente, tá? Mas estudem. E para você que está se sentindo confortável, gosta dos meus vídeos, sente confiança, gosta como eu explico e quer dar o próximo passo, eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link do meu curso Viver de Cílios, onde eu ensino tudo, desde o básico, iniciante, sobre o universo de extensão de cílios. São 13 técnicas na prática, tem as aulas teóricas, apostila, suporte para as alunas, tá bem completo. E para você que está assistindo esse vídeo agora, eu vou deixar um presente meu, para você que está aí assistindo. Um cupom que só pode ser utilizado 100 vezes, então corre lá se você tiver interesse e garanta o seu curso com desconto. O cupom está aqui embaixo, as 100 primeiras vão comprar com esse desconto. Meninas, então é isso. Chegamos ao final de mais um vídeo, e eu quero saber a opinião de vocês. Você já cometeu ou você ainda comete algum desses erros? Tem algum erro aqui muito comum que eu não mencionei? Deixe aqui para mim nos comentários, que eu gosto muito dessa energia e da opinião de vocês. É isso meninas, e não se esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber nossos próximos vídeos. Me ajuda muito. Beijão! E aí 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 E aí